Olha, um passageiro do transporte intermunicipal levava quase um quilo de maconha, também tinha cocaína na mochila, ele foi preso pela Polícia Federal na BR-235 em Nossa Senhora do Socorro. A gente vai acompanhar os detalhes agora na reportagem de Douglas Magalhães. Policiais rodoviários federais estavam na tarde de ontem, aqui neste posto da BR-235, fazendo algumas abordagens. Quando pararam, um micro-ônibus que transportava passageiros de Aracaju para Canidé do São Francisco, lá na divisa com Alagoas e Bahia. Então os policiais entraram no ônibus e começaram a revistar alguns passageiros. Os policiais notaram que um deles, de 27 anos de idade, estava muito nervoso, impaciente. Os policiais então pediram para ele descer. E ele desceu, veio até o posto, onde foi revistado pelos policiais rodoviários. Dentro da bolsa deste rapaz, os policiais encontraram 700 gramas de maconha, 100 gramas de cocaína. Então, ele disse que estava levando para uma pessoa que encomendou a ele, ele iria receber um dinheiro por aquilo. Mas contou também a história que iria até Canidé. E de Canidé, ele pegaria outro carro para fazer a entrega lá no interior do Pernambuco. Então, a polícia rodoviária federal o encaminhou para uma delegacia, delegacia da polícia federal, onde foi lavrado o flagrante. Agora, a polícia é que vai investigar essa conexão. Aracaju, interior de Pernambuco. 700 gramas de maconha, 100 gramas de cocaína. A polícia suspeita que o homem seja um varejista da droga. Aqueles pequenos traficantes, mas que vêm pegar a droga aqui em Aracaju. Mas ele, durante todo o tempo, manteve a informação de que era apenas um mula. Ou seja, recebe para transportar a droga. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça.